Fala galera, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um videozão com a gente Hoje eu vou mostrar tudo O que vocês precisam saber Quanto é manter um carro desse Que é o Peugeot 408 2.0 2014 Então vem com a gente Eu vou parar o nosso destino A casa de praia E vou relatar tudo para vocês Falou? Acompanha a gente aí Vamos lá galera Agora vou responder o que muitos me perguntam Como é manter um Peugeot 408 Alguns vieram me perguntar Tanto lá no Instagram como aqui também no YouTube E aí vou responder Vou fazer uma simulação aqui agora Falando como é que é Para quem está adquirindo ele Como é que é para manter Então vou fazer uma simulação Que a pessoa acabou de comprar Precisa fazer aquela revisão top Para poder estar seguindo adiante Estar com o carro sem ter problema Eu estou com a minha pesca aqui Eu estou na minha casa de praia Com solzão agora A pouco choveu Mas foi uma nuvem passageira E agora eu estou podendo gravar para vocês Eu estou com a minha pesca aqui Eu vou relacionar aqui algumas coisas Que é interessante para quem está fazendo a aquisição do carro E no final vocês comentam O que achou dessa relação Demorou? Bom Esse carro aqui é um Peugeot 408 Ano 2014 Câmbio automático De 6 velocidades O mais conhecido como um Aizinho Além dele tem uns modelos também Com câmbio manual De 5 velocidades E câmbio automático também O de 4 velocidades Que é o AL4 Falou? Bom Eu estou aqui com a minha pesca Eu vou relacionar aqui algumas coisas A gente vai somando E no final a gente vê aí Como é que ficou essa conta Para quem está adquirindo Esse carro Que está em um valor bem descontado Para quem está querendo fazer a aquisição Você acha ele na faixa de R$35,000 No caso desse ano aqui Você vai achar na casa de R$35,000 R$40,000 R$30,000 e pouco Certo? E vamos ver como é que é para manter ele Bom, vamos lá Para começar Eu vou deixar aqui Um videozinho mostrando Eu enchi o tanque dele ontem O tanque desse carro É 60 litros Tá? De aqui passando E aí vocês vão ver Que o tanque dele É 60 litros Tá? Aqui na minha região Eu encheria ele Com R$330,00 Certo? Na sua região Pode ser um pouco menos Um pouco mais Mas a média Vai ser essa aí Falou? Bom, vamos lá Se você comprou o carro A primeira coisa que ele fazia É encher o tanque Mas também você precisa Estar pagando O licenciamento do ano Para esse caso aqui do meu Que é 2014 É Ele vai ficar R$989 Aqui no meu estado No seu estado Pode ter uma pequena diferença Também Mas eu estou levando em consideração O valor que eu pago Aqui no meu estado Que é Bahia Falou? Bom Aí você também precisa De um seguro Chega um acidente O carro quebrar Enfim É interessante Então o seguro No meu perfil O seguro dele Está em torno de R$3.000 Eu não sei Não sei o quanto vai sair Mas no meu perfil Está em torno de R$3.000 Certo? Essa conta inicial Inicial Está dando R$4.319 Certo? R$4.319 Vou deixar Para vocês estarem acompanhando Aí vem os custos Com manutenção Que você precisa Você comprou o carro E você não vai simplesmente Comprar o carro E já sair Dirigindo Sem precisar fazer Uma revisão Que ele precisa Certo? Vamos lá Para começar Precisa trocar A correia Dentada Da sincronizadora Do motor Certo? O kit dessa correia Está em torno Aí Eu vou botar aqui Para vocês verem R$359 Certo? R$359 Aí você também precisa Esse kit Compõe a correia E os Rolamentos São dois Rolamentos Também precisa Trocar o óleo Filtro do motor Esse óleo Filtro Custa R$279 Certo? Esse carro Pega 4 litros 0.7 Beleza? E fica nessa faixa Aí Como estou mostrando Para vocês Na imagem Também precisa Trocar o fluido De freio É interessante Muita gente Não liga para isso Mas precisa também Trocar o fluido De freio Eu uso Da marca ATE Certo? Esse fluido De freio Está custando R$35 Também precisa Trocar o líquido De arrefecimento Que é a água Do radiador Como muitos conhecem Certo? Nesse caso Eu uso Tirreno E ele pega Por volta De 7 litros Então Vocês podem ver Que esse tirreno Mesmo que a Peugeot Usa Ele é R$33 Estão vendo E como pega Essa quantidade De vasilhames Você vai gastar Em torno De R$231 Anotando Você também Precisa trocar As velas As velas Nesse caso Que eu uso É a NGK Está custando Está custando Em torno Em torno De R$168 Demorou? Também precisa Trocar os filtros De cabine De motor De combustível Com esse carro Eu estou deixando aqui Ele está incluindo Também aí De óleo Mas vamos desconsiderar Vamos fazer de conta Que tem só os três Certo? R$159 Falou? Também precisa Trocar Digamos que Precisa também Trocar o pneu Você comprou o carro E precisa trocar o pneu Ele usa a medida 225 45 17 No caso Desse modelo aqui O nosso modelo Usa perfil 16 Aro 16 E aqui é aro 17 Para esse caso Daqui Vai custar R$1996 Eu escolhi o Pirelli Certo? Você também pode escolher Outra marca De seu gosto Mas eu escolhi o Pirelli Que é o pneu Que geralmente Vem nesse modelo Está gostando do vídeo? Vou te pedir então Clica aqui embaixo Em se inscrever Ativa o sininho Isso não custa nada Só vai ajudar a gente A estar incentivando A produzir mais vídeos Para vocês E no final Comenta Assiste o vídeo todo No final Comenta O que está achando Dessa minha avaliação De manutenção Para esse carro Falou? Digamos que Na revisão De suspensão Você também Precise trocar As bieletas Eu uso Dessa marca Axis E está em torno De R$126 É uma peça Que desgasta Com facilidade Em vários modelos De carro Não só A linha Peugeot E é interessante Você trocar Já que você Vai estar fazendo Uma revisão De suspensão Certo? Digamos que A suspensão Do carro Não está legal Você precisa trocar Os amortecedores Do carro Então Se for dianteiro Eu uso a marca Kayaba E está em torno De R$1055 O kit Amortecedor Com batente A coifa Entendeu? Como vocês estão vendo aí Se tiver que também Trocar o traseiro O traseiro Está em torno De R$1006 Esse kit Como vocês estão vendo aí Certo? Se tiver que trocar O pivô Da direção Dianteira Que é o pivô Da direção Geralmente estraga Aquele pivô O pivô Eu uso Da marca Nakata Certo? E está em torno De R$128 Se você tiver Que trocar O fluido Da direção Que aí Eu recomendo Muita gente Não liga Para isso Isso estraga Esse carro Ele usa Uma direção Eletro Hidráulica É um motor elétrico Comandando O motor hidráulico Não é por correr Então é preciso Manter o fluido Sempre em dias Certo? Então você Vai ter que trocar Esse fluido O garrafão Do fluido Está em torno De R$220 Que é esse Que a Peugeot Usa Digamos que Na revisão Suspensão Você precisa Trocar também O kit Pachira Pachira e disco Do carro Tá? Eu estou pegando Aqui o kit Logo todo Para esse carro Ele está custando Em torno De R$843 Caro A conta Até agora A conta aí Está dando Em torno De R$10 De R$1.924 Essas marcas Que não são conhecidas Não vale a pena Você baixar Várias marcas baratas No mercado Só que você troca Hoje Ele levou 3 meses 2 meses Vai ter que trocar de novo Então eu não recomendo Recomendo o original O original Eu achei De R$879 Tá? Mais barato Você acha Até de R$1.500 Mas eu achei Aqui Certo? Digamos que Para fazer Essa revisão Toda Não barato Sai a R$500 E pode sair Mais Tá? Aí essa conta Vai para R$13.100 Aproximadamente Meus amigos E aí Comenta aí O que você achou Desse orçamento Você comprou O carro E pensou Daquele Palento No seu Peugeot Ficou Ficou bom para você R$13.100 Para dar A revisão O carro Costando Em torno De R$30.000 R$40.000 Esse modelo Aqui Que é 2014 Comenta aí Deixe aí na descrição O que você achou Certo? Compartilha com a galera Se você não é inscrito Se inscreva no canal E Vem com a gente Falou? Até o próximo vídeo E se quiser Pode deixar a sugestão De fazer mais vídeos Relacionados ao modelo Ou até alguma sugestão Falou? Ficamos por aqui E até mais Valeu! Tchau 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 Tchau